A Eliana já fez uma limpa lá no SBT. Ela não deixou nenhuma tarraxinha de brinco no camarim. Nada, tá vazio o camarim dela. A mudança já foi. O caminhão já levou, já levou tudo. O dia da última gravação foi o último dia mesmo. A Eliana saiu do SBT finalmente, mas o rancor parece que foi muito. E estão dizendo aí nos bastidores que ela carregou tudo que estava no camarim e não deixou uma poeira, um grão de areia de nada para contar a história. A Eliana não queria sair do SBT, mas o Silvio Santos não está mais à frente da programação e acabou que ela teve ali alguns problemas. Com as filhas do homem, com quem está atualmente ali comandando a grade de programação. Que o rancor foi grande, porque a mulher não deixou para trás uma foto, nada para contar a história sobre a passagem dela na casa, né? Inclusive, a Globo já decidiu aonde vai ser o primeiro compromisso da Eliana na emissora após a contratação oficial. Eliana vai aparecer pela primeira vez como funcionária da Rede Globo no Fantástico. Os preparativos já estão a todo vapor. A Eliana vai aparecer pela primeira vez, então, no Fantástico. Pela primeira vez sendo entrevistada pela repórter Renata Caputti. Mas a bomba é essa. Estão querendo colocar a Eliana no lugar da Ana Maria Braga. A Ana Maria não tem data para se aposentar. Ela está lá, ativa, pleno os pulmões. Mas a Eliana é a queridinha para ocupar essa vaga.